Na mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara. Na vinte e oito de outubro centro. Telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um, top dois e top três. Lugar de comprar. Prefeitura Municipal e nesse momento vamos conversar com o prefeito Hector Varese, ele que esteve em Cuiabá ontem, vamos saber qual as boas novas que ele trouxe para o município de Mirassol do Oeste e também falar com o prefeito sobre o novo decreto. O que que mudou? Mudou alguma coisa ou continua o mesmo decreto que estava antes? Fechamento às dezenove horas, às nove horas, todo mundo em casa e o delivery até às vinte e três horas. Vai ficar esse mesmo ou teve mudança? É isso que vamos saber agora com o prefeito Hector Varese. Bom dia aos nossos telespectadores, deste meio de comunicação. Nós estivemos lá a pedido do deputado estadual Dr. Jimenez, nosso parceiro, nosso amigo e ele trabalhou junto ao deputado federal Neri Geller, um recurso de dois milhões de reais para pavimentação. Específico para um bairro, já era uma conversa do deputado juntamente à população que ele reside no bairro Interlates. então nós já tínhamos o projeto aqui pronto na prefeitura, só foi atualizado os valores na NM, nós passamos na NM e levamos então para protocolar na CINFRA. Então foi protocolado lá, graças a Deus. Agora a gente vai aguardar essa bênção que vai vir por para o bairro Interlates, tendo em vista que é um bairro que não tem pavimentação, um bairro onde mora várias famílias, pessoas de bem, nós tivemos várias visitas deles aqui e reuniões também, para fechar então aí essa ideia que vai ser de grande importância para aquele bairro. Tendo em vista que nós temos o Júlio Imperatore, nós temos o Lar dos Idosos ali, nós temos o Recinto, nós temos o Aeroporto Municipal ali também e vai trazer muita benfeitoria para aquela localidade. Então agradecemos a Deus por essa oportunidade, ao deputado Doutor Gimenez que se fez presente ali e trabalhou duro nesse projeto juntamente com o deputado federal Meri Geller. Nós tivemos a visita ali, uma grande surpresa do senador Carlos Fávaro, que é um representante da nossa região, um grande parceiro que tem investimento aqui. Encontramos também o deputado estadual Nininho, que é um grande parceiro da região. Eu quero mencionar aqui também, Cleiton, a parceria da Câmara Municipal. Agradeço aos vereadores que tiveram presença lá. A Câmara vem trabalhando junto com a gente e graças a Deus quero mandar um abraço aqui para os nove vereadores que vêm empenhando para que tudo ocorra com muita celeridade aqui em Miração do Oeste. É que vamos falar agora que a população está aguardando sobre decreto, decreto do Conflicto 19. Como fica? Teve alguma mudança? Foi estendido? Continua o mesmo decreto? Como é que está o decreto? Então o decreto permanece da mesma forma. O governador do estado lançou então no Diário Oficial a prorrogação desse decreto até o dia 4 de maio. Mais ou menos uns 20 dias a mais. Nós sabemos a dificuldade do comércio, a dificuldade dos nossos trabalhadores. Infelizmente foi prorrogado para mais 20 dias. E vai ficar da mesma forma, tá? Segunda, sexta, às 19 horas fechar o estabelecimento, os delíveres até às 23 horas. Fim de semana no mesmo horário também, sábado e domingo. lembrando também aos líderes religiosos quanto aos cultos. Vai continuar da mesma forma também, tá ok? Então nós temos que seguir o decreto. O governador está enigecendo mais ainda, colocando sanções em cima dos prefeitos, em cima dos comerciantes, das pessoas físicas, polícia civil e militar. Então assim, algo bastante ditador ao meu ponto de vista. Algo mais informar a sociedade de Mirasol doeste? Nós queremos informar toda a população que a gente vem empenhando bastante, trabalhando junto com toda a nossa equipe. Eu e o Jefinho, a gente vem suando a camisa. De segunda a sexta, aos domingos também reformando o hospital Samuel Greve. Então nós queremos trabalhar enquanto nós tivermos aqui os quatro anos. Então o nosso compromisso com a população. Nós queremos se doar cada vez mais. Então peço a todos que se cuidem em relação ao Covid-19 também, os índices a cada dia estão aumentando, infelizmente. Nós fizemos a adesão aí, a Frente Nacional de Prefeitos, dizendo que nós queremos receber a vacina. Não existe vacina hoje para comprar para os estados e para os municípios, infelizmente. Mas se chegar a esse ponto, Mirasol está de portas abertas, porque nós amamos a cidade, amamos as pessoas e é isso que nós estamos fazendo, investindo maciçamente na saúde de Mirasol do Oeste.